Ontem à noite me deixou aflito, Kendra. Não consegui parar de pensar em você. Nem eu, Nelson. Mas eu tenho os meus princípios. Você é um homem casado. Por isso não pode existir nada entre nós. Se formos discretos, eu não vejo razão pra isso. Além disso, eu quero que saiba que eu e a Vitória praticamente não temos intimidade. Não, 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 não. Espera. Mesmo que seja verdade o que eu duvido. Eu não sou o tipo de mulher que pretende destruir um lar. E por isso é melhor nós ficarmos longe um do outro. Kendra, por favor. Não. Não, não. Não torne isso mais difícil, não. Espera. Ontem à noite eu abri meu coração. E te contei o quanto me atrai. Por favor, Kendra. Te juro que nunca senti nada assim por ninguém. Não, por favor, por favor, por favor, respeita a minha decisão. Eu não posso. Não dá, não me pede isso. É claro, eu já vou descer. Senhorita! Que, que... Me desculpa, mas você tem que me ajudar. Eu manchei as minhas mãos e a dona Vitória disse pra mim no banheiro lá fora agora. Vai lá, pode te ajudar. Me desculpa, me desculpa. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Oi, Erwin. Nossa, que cara apressadinho. Não, 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 não. Isso não tá certo. Não me despreze mais, Kendra. Não põe mais em pensilhos. Deixa se levar pelo que sente. O proibido é tão excitante. Você acha isso mesmo, Nelson? Acho não, com certeza. Não, 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 não podemos, não. Sim, podemos. Caramba, onde que é o banheiro? Aqui todas as portas são iguais. Aqui todas as portas são iguais. Me puedes pedir lo que sea.